Música Ademir Levantou pro César, uma boa bola Cruzou César, bateu nas burquias que entra nem Ademir, atenção, chance girando Daí o primeiro gol Ademir da guia Abre a contagem para o Palmeiras em Pacaembu Diante do Atlético Mineiro Mas parece que houve qualquer coisa ali, hein Houve qualquer coisa A bola bateu, inclusive no elemento da defesa Tirando o Mazur, que era completamente da posição Mas o juiz viu algo de irregular ali Escapando o Ronaldo Houve falta O Claudio prende a bola Dando o tempo para que a defesa se organize Vai bater Eurico Placar 0 a 0 Leivinha Caiu o primeiro gol Leivinha Sensacional O gol de cabeça do número 8 do Palmeiras Enganando o Mazurkiewski jamais esperava Uma cabeçada tão bem colocada como essa de Leivinha Passou na realidade não muito longe das mãos do arqueiro Mas foi pulminante Palmeiras 1 Leivinha Atlético Mineiro 0 No Pacaembu Leivinha A César César, atenção É aí o segundo gol do Palmeiras César Numa preparação e numa virada de bola Sensacional César estabelece o placar de 2 a 0 no Pacaembu para o Palmeiras Diante do Atlético Mineiro Esporte é cultura Ganhando o lance e levando a bola com perigo Houve uma certa precipitação no Ney no cruzamento agora Em todo caso o Palmeiras pode aproveitar com o Seda Mandando a Eurico A Ronaldo A Eurico A Ronaldo Olha o perigo para o Atlético Pênalti Pênalti Eu acho que o lance foi claro Leivinha Terceiro gol do Palmeiras na cobrança de pênalti Leivinha passa a comandar a artilharia do campeonato nacional neste instante Fazendo 3 a 0 para o Palmeiras Diante do Atlético Mineiro Em Pacaembu No cantinho Ney E por cima atenção Tirou a área de soco Soltou Edu Está no Filó Edu Hélio tirou de soco A bola caiu nos pés de Edu Estavam caídos Vanderlei e Leivinha dentro do gol A bola bateu inclusive em ambos Subiu para o fundo do Filó Agora Piazza e Procópio reclamam aqui do Bandeira Reclamam do Bandeira Piazza e Procópio Valdomiro cruzando Boa bola Leão Bateu na trave De cabeça Gol 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 Figueroa Figueroa Inaugura o marcador Internacional 1 Palmeiras 0 A bola foi lançada atrás Voltou Leão tocou Figueroa Completou Quem atrapalhou a vida do Leão Foi o comandante de ataque Prossegue 0 para o Palmeiras 1 para o Inter Zeca levantando Fedato de cabeça Boa bola Ronaldo Atira gol 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 Ronaldo E empata o jogo Ronaldo empata o jogo Cartão amarelo para Schneider Agora Internacional 1 Palmeiras 1 32 minutos e meio Haverá a segunda alteração no Internacional Manuel Ex-jogador da seleção brasileira de juvenis Vai entrar Camisa número 15 Ele tem 20 anos Aí o Palmeiras animado pelo gol de Ronaldo Fedato Fedato Penatra Fedato A Ney Ney Boa jogada Ney Olha o Palmeiras Ademir Bolance Ademir Salva Figueroa Número 15 Manuel Vai entrar em campo 1 a 1 Anima-se a torcida Boa bola Quase Ronaldo Faz 2 a 1 Figueroa reclama E é escanteio Escurinho é substituído Por Manuel Ronaldo Bola levantada Luiz Pereira Gol 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 Luiz Pereira Aos 34 minutos Faz 2 a 1 Para o Palmeiras Uma cabeçada no ângulo Agora Palmeiras 2 Internacional 1 Para o Palmeiras Barra Caralho Conseguro Apocal Paralho Comprater Atual Caralho Estrada Comprater 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 Apocal Comprater 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 Obrigado.